Eu tô na luta Não tem tédio, tem que rebolar bonito Pra dar conta do esquete Vou dirigindo numa boa, numa nice Corto volta da polícia, pois não tenho drive-lice Trabalho duro, mas eu sei cuidar de mim E quando chego em casa o meu bem me diz assim Me dá um beijo, meu amor, como é gostoso Eu amo esse seu cheirinho de fabuloso Me dá um beijo, meu amor, como é gostoso Eu amo esse seu cheirinho de fabuloso Minha patroa só me paga 120 Mas o bom é o seguinte, só pego se concordar Se tem com play e ela me mandar embora Amanhã na mesma hora arranjo outra no bazar Já faz dez anos que eu tento falar inglês Mas confesso pra vocês, tô ficando abilolada Vou parqueando, pisada, vou vequeando Nesse dialeto novo que criou a brazucada Trabalho duro, mas eu sei cuidar de mim E quando chego em casa o meu bem me diz assim Me dá um beijo, meu amor, como é gostoso Eu amo esse seu cheirinho de fabuloso Me dá um beijo, meu amor, como é gostoso Eu amo esse seu cheirinho de fabuloso Me dá um beijo, meu amor, como é gostoso Eu amo esse seu cheirinho de fabuloso Me dá um beijo, meu amor, como é gostoso Eu amo esse seu cheirinho de fabuloso Eu amo esse seu cheirinho de fabuloso Eu amo esse seu cheirinho de fabuloso Transcrição e Legendas Pedro Negri